Música É som, som do clima, só demais É sempre importante a gente dizer pra galera Que a gente tá tocando com o som maneiro O som baixo, porque o ambiente no Maruj Não segura a pressão dessas três colunas Dá pra ter ciência Que se a gente apertar o dedo Incomoda demais Então, a galera mesmo do Maruj Pediu pra gente tocar com o som maneiro Quando eles viram os paridores da Frida Baixa mais, toca legal Então a gente tá tocando suave A gente não vai apertar o dedo na radiola Vamos tocar com a radiola na qualidade pra galera E assim que a gente tiver a oportunidade A gente bota a radiola aí numa área livre Pra galera sentir firmeza E botar fé Porque pressão de som Quem tem a Frida E tudo que vocês estão vendo aí Tem corneta, tem tuíta, tem médio Tudo aí toca Não tem nada de enfeite aí não Aí tudo toca Aí o cara diz que não tem médio Vou falar só no médio I, 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 I Só no médio aí, ó Médio, 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 médio Corneta, I, I Agudo Tu deu pra entender a diferença de um pro outro? Eu acho que tu tá surdo Só pode, né? Bora Eu acho que tu tá surdo Just to have you in my heart Cause you need so much to me For your love Your sweet love I would do anything You're my sunshine in the morning E o clima E o clima É o clima Frida, clima Frida, clima Frida, o clima Cadê barola? Valô, barola E aí, caçador? Bota teu choco lá Aí, índio For your love Doido, rapaz E o sweet love A pedra que se amarra nessa música aí É o meu amigo fabuloso Gosta demais Um abraço aí, meu amigo índio 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 Que tem o maior grave do planeta Na sua radiola O mundo se acaba Foi registrado Um tempão Um tremão Aí na escala rixa Passou Temos a nova sanal No dia que testaram aqui Tremeu foi tudo Sacudiu As casas, os prédios É doido, uma loucura Aí, cara, qualidade aí, ó A gente vai dançar na frente do paredão aí Que o cara não bota a mão no ouvido Sem incomodar, não É qualidade de som É qualidade É exagero Come meet me on love in the morning I meet your love in the daytime Don't be shy Don't know what's waiting for you Don't see last Don't be shy Waiting for you Waiting for you Oh Crime baby Crime baby Aí, falou novo Crime baby Crime baby Crime baby Crime baby É doido Bora ver Amorígio O Pedro falou que está vestindo um novo leão aí Essa daí ainda não, mas o próximo vai dar certo Ele disse pra Riba, essa daí não, mas a outra que eu estou fazendo vai dar certo Mas era antes de Riba apresentar a Radiola Agora apresentou, não sei como é que vai ficar essa parada É o segundo Pedro, é o Pedro da gente boa Tem que ter funfa no reggae aí, tem que ter Segundo ele, ele já vinha aqui hoje pra passar os panos aí E de repente, juntava as duas pra tocar com o Hulk do Brasil Aí se ficar, então já sabe como é que o Hulk faz O Hulk vai te enrabaixar Alô meu amigo Fletcher, perde o lugar O Hulk vai te enrabaixar O Hulk vai te enrabaixar E o Hulk vai te enrabaixar Vamos para o papel! I know we know we do She got the pretty first time And the promise to be wicked You got the rest of my life Oh girl, can I take the place I'm saving for? I'll never tell you lies I'll tell you that you will Oh, your love is fire Your love is fire I'll tell you lies What's your name? Oh my God Oh, your love is fire I'll never tell you lies I'll tell you lies I'll tell you lies I'll tell you lies I'll tell you lies Dark, like, tag Entire The money is a stingy That刀 isé What's your name? тов masters Is your name? はい What's your name Oh my God What's your name? E aí mano? Isso é fleque A gente só lembrou que galera que tem ingressos antecipados Mais barato aí pra galera boa chegar, adquirir seu ingresso Aqui daqui a pouquinho o bicho pega geral A gente fazendo a estreia aí O lançamento da nova Fluida Viva Aqui no Maruço ao lado da Rádio Aula Fluida O meu parceiro Manolo Tem muita pedra também Mas com uma sequência pra descarregar hoje aí De muita música A hora ele mexe pegando com a Frida né Galera aí tá todo mundo preparado É mesmo! Todo mundo preparado hoje aí pra curtir muita música Do lado tem Frida FM Do outro lado tem a Frida Musical É só pancada! Bora! E aí Galera aí Aida Em FM Em FM Toca Jamaica! Toca DJ! Volta! Toca America! Aria! 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 Música Música E aí 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 E aí